Hoje a minha aula é sobre isso, na Escola do Discipulado do Cristo, a gente vai ver um pouquinho o pano de fundo do Discipulado do Cristo, a gente vai mergulhar na teologia bíblica, histórica, de como isso se configura e como isso se torna fonte para o nosso Discipulado, para a nossa caminhada com a igreja. Antes, como eu gosto sempre de fazer uma viagem em tudo que a gente já aprendeu até aqui, primeira aula a gente falou um pouquinho sobre o que é Discipulado, nós fizemos uma introdução de tudo isso, mergulhando nos desdobramentos teológicos do que significa Discipulado, fizemos algumas definições importantes e dentre essas definições eu vou trazer algumas delas para vocês hoje, para a gente relembrar. Depois a gente fala um pouco sobre a paideia cristã, a paideia e a relação do Discipulado, que foi muito bom, eu vou estar relembrando hoje. Nós falamos sobre Discipulado e história, a relação do Discipulado com a história e como isso vai nortear a vida da igreja e as ênfases que a igreja vai dar em cada época histórica, de acordo com as necessidades apologéticas que a igreja vai sentindo naquele período histórico. Hoje a gente vai falar sobre o Discipulado de Cristo e, por último, a gente vai trazer algumas reflexões práticas, alguns desdobramentos práticos do que significa Discipulado para a igreja hoje e quais os nossos desafios para o século XXI no quesito Discipulado. Algumas definições importantes que eu queria que ficassem firmes no entendimento de toda a igreja, de todos os alunos, é a definição básica do que significa Discipulado. O Discipulado é um processo de ensino e aprendizagem recíproco que nos orienta sobre a natureza da nossa vocação para ser e fazer em semelhança a Jesus. Então nós discutimos ao longo de toda a disciplina que, de fato, sempre que a gente está falando de Discipulado, a gente está falando dessa relação de ensino e aprendizagem que acontecem mutuamente. É isso que eu tenho falado para vocês. Tanto você aprende como você ensina. E é uma jornada de ensino e crescimento que duram enquanto a gente estiver aqui caminhando com Jesus. O Discipulado, nesse sentido, não é só para novos convertidos, mas é para toda a nossa vida cristã e nos ajuda a mediar e a nos orientar para essa vida vida em semelhança a Jesus Cristo, tanto no ser como no fazer, tanto no caráter como nas obras. Então essa é a ideia, a definição principal de Discipulado que nós estamos vendo ao longo dessa disciplina. Nós também colocamos uma ênfase que é uma ênfase muito importante porque é fruto de muitos erros na ideia de Discipulado. Algumas igrejas enfatizam um Discipulado para a ação e outras igrejas enfatizam um Discipulado para o entendimento. E nós percebemos que tanto as igrejas que enfatizam demais o entendimento, elas podem cometer algum erro, um erro do farisaísmo, como as igrejas que enfatizam demais a ação podem cometer um erro que a gente chamou de nominalismo. Então isso é muito importante para nós, foi isso que a gente trabalhou nas disciplinas. Sobre a questão da história, nós percebemos aqui que toda história produz uma paideia, produz um conceito de virtude e em cada período histórico você vai ter algumas resistências à fé cristã. E nós estudamos na semana passada que o Discipulado também é uma leitura histórica para ajudar a igreja a enfatizar algumas respostas cristãs para o seu período histórico. E aí a gente aprendeu a fazer um pouco a hermenêutica histórica para saber quais são as ênfases que a gente precisa dar na nossa geração em resposta à resistência à fé cristã que a cada período histórico vai trazendo para a igreja desafios. Isso também é Discipulado. E nós percebemos que no centro disso está a ideia, o conceito de paideia, que é justamente aquela pirâmide que nós estudamos, que na base está a cosmovisão, depois está a cultura, educação, e em cima, mediano tudo, as virtudes que formam o Discipulado. E agora a gente vai caminhar para a aula efetivamente de hoje, depois de a gente fazer essa revisão rápida. Normalmente eu começo com uma definição, hoje eu vou fazer diferente, eu vou começar com uma base, com um fundamento que nos ajudará a nortear o que a gente vai aprender hoje de manhã. E o fundamento é o seguinte, é um fundamento mais bíblico, de teologia bíblica. A Bíblia não é apenas uma coleção de livros religiosos inspirados, escritos por vários profetas, apóstolos, mas é uma história única, uma narrativa coerente dos atos redentores de Deus. Então, antes de falar sobre Jesus, a gente precisa fazer um olhar mais amplo, porque tem gente que vai lá para o Discipulado de Cristo e separa o Discipulado de Cristo como se ele fosse um ponto isolado da narrativa bíblica. E não é. Na verdade, é que a história bíblica, a linha de revelação, aqui embaixo está a revelação. Essa linha de revelação, ela não é caracterizada por uma narração, é uma narrativa múltipla, com várias perspectivas, várias histórias e várias visões sobre Deus. Não. Ao contrário, a narrativa bíblica é uma narrativa única, tá? Que tem como centro os atos redentivos de Deus na história. Você percebe como é importante o conceito de história para nós? Então, a Bíblia é uma narrativa única. Tudo que ela está revelando para nós, diz respeito a quem é Deus, o que Ele está fazendo. O centro da Bíblia é Deus. Tá? Isso aí é muito importante para a construção de toda a perspectiva teológica equilibrada. Porque tudo que você constrói em cima da ideia principal das escrituras, de que Deus é o centro de tudo, Ele é o centro de todo o universo, Ele é o centro da revelação, Ele é o centro da própria possibilidade da realidade existir, tá? Ele é aquele que criou tudo a partir do nada, ou seja, no início só existia Deus, Ele é auto existente, ninguém criou Ele, e Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, no sentido não só de Ele conhecer todos, tudo que existe, mas no sentido dEle próprio ter desdobrado tudo, fluiu a partir dEle, né? Então, Deus é a pessoa principal da narrativa da redenção, da narrativa bíblica, e a revelação é exatamente isso, é sobre os atos redentivos de Deus na história. Essa história única tem Deus como seu autor, seu ator primário, seu centro, é o clímax dessa história e é a glória de Deus na salvação por meio do julgamento. No entanto, é uma história enfaticamente prática, uma vez que engloba as realidades humildes que definem cada uma das nossas vidas. Ao contrário das grandes teorias científicas, o objetivo da Bíblia não é se tornar um manual de ciência, muito pelo contrário, o objetivo principal da Bíblia é revelar quem Deus é, o que Ele está fazendo e qual é o propósito dEle para nós. Mas Ele não faz isso através de ideias teóricas. Ele faz isso no espaço, no espaço da vida, no que a filosofia chama de mundo da vida, em especial a filosofia contemporânea. Esse lugar onde o que é mais importante é o que acontece na nossa existência, no dia a dia, tá? No ambiente de relacionamento, no ambiente onde o homem se relaciona com ele, com Deus, com ele mesmo, com o outro e com a natureza. Quatro relacionamentos básicos que a existência tem. Deus, ele mesmo, o outro e a natureza, tá? Então, toda vez que a gente está falando da revelação das escrituras, até para entender Jesus, você precisa entender Jesus a partir dessa percepção. Jesus não é um ponto isolado da história. Jesus é parte de uma narrativa única, que começa com a criação e se completa na Nova Jerusalém, mas que está, que conduz os atos de Deus, de um Deus maravilhoso, amoroso, que está se revelando, mas que se revela nas páginas da vida e nesse ambiente de relacionamento do homem com Deus, com ele mesmo, com o próximo e com a natureza. Por isso que é muito prático, por isso que é coisa prática. Isso é muito importante para o nosso entendimento de discipulado e vocês vão ver porquê agora a partir das próximas definições. Antes de passar para a definição, todo mundo entendeu isso aqui? Está claro para vocês? Tá? Essa perspectiva, ela é base, fundamentação para tudo que se fala de construção teológica. Quando eu troco e coloco o homem no centro, o que é que vai acontecer? Toda a teologia vai mudar também. Deus vai ser a serviço do homem, o homem que vai ser o ator principal, o homem que vai ser o conteúdo primário, o homem que vai passar seu centro, o homem que vai passar seu clímax, quando eu tiro Deus e coloco o homem. Tá? E a glória vai ser para o homem e não para Deus. Isso é uma construção dessa estrutura teologia virada ao avesso. E muitas vezes a gente está bebendo dessa teologia virada ao avesso e a gente entende Deus como se fosse o nosso serviçal e o discipulado passa a ser um discipulado para o ego do homem, para que o homem seja uma espécie de Deus e Deus uma espécie de servo. Muda completamente a perspectiva da interpretação teológica quando eu mudo o foco da história da redenção e o foco da história da revelação bíblica. Tá? Então eu não posso mudar o foco e eu também não posso isolar Jesus dessa narrativa única cuja perspectiva Deus é o principal ator, é o principal, é o centro, o clímax e é a glória dele é a coisa mais importante nessa perspectiva da narrativa bíblica. Tá? Agora vamos para a nossa primeira definição, tendo esse pressuposto, o que é discipulado então nessa base que eu dei a vocês. Nessa base que eu dei a vocês, o discipulado é uma caminhada de crescimento na vida. não é sobre teoria, tá? Não é sobre teoria. Embora envolva verdades fundamentais, doutrinas, a gente também não pode dizer que pelo fato do cristianismo ser alguma coisa ligada à vida, não tem nenhuma construção intelectual, inteligente, uma linha, uma paideia, uma linha lógica daquilo que Deus está fazendo, ou seja, um rátio, é o rátio que a gente pensa no medievo e também na filosofia antiga. Muito pelo contrário, a narrativa de Deus, a revelação de Deus tem uma perspectiva doutrinária, mas essa perspectiva doutrinária, elas só fazem sentido se elas estiverem num ambiente da vida, num ambiente relacional da vida. Se a doutrina servir só para encher nossa cabeça, ela não vai servir de nada. Então temos uma razão, tá? Temos um discurso elaborado, temos um escopo doutrinário, no entanto, esse escopo doutrinário tem como fonte, tem como fundamento a vida na vida. A vida na vida. Por isso que o discipulado é uma caminhada de crescimento na vida, não é teoria, tá? É exatamente a incorporação dessas doutrinas e o quanto que elas afetam os meus relacionamentos primários, os meus relacionamentos básicos que são Deus, vamos lá dizer comigo, Deus, eu mesmo, o outro e toda a criação. Os quatro relacionamentos básicos que a gente tem. Então o discipulado vai mediar esses relacionamentos, o discipulado vai trazer chão para esses relacionamentos. A gente vai começar a pisar em chão vivo mesmo, sabe? A gente vai começar a colocar em prática. Quando se estuda justificação pela fé, não é só para a gente saber sobre justificação pela fé. É para quando a gente estiver diante da vida e a gente se sentir culpado, a gente olhar para tudo que está ao nosso redor, a gente perceber as nossas múltiplas falhas, a nossa carne. A gente perceber que o nosso pai querido, que morreu na cruz, que enviou seu filho para morrer na cruz no nosso lugar, derramou seu sangue para nos justificar, portanto não tem mais nenhuma condenação em mim. Você percebe? A doutrina lidando com fatos da realidade. Eu, um homem falho, pecador, que continuo um percurso de acertos e erros, acertos e erros. E aí a doutrina da justificação vem sobre mim, me ensinando que ele já me declarou justo, não pelos meus méritos, mas pelos méritos dele. É a doutrina me dando base para a vida. Não é a doutrina me dando base para um intelectualismo, um intelectualismo cristão que produz farisaísmo, que produz um sentimento de soberba, como se eu soubesse mais do que os outros e, portanto, eu sou o cara. Não é esse tipo de conhecimento que o cristianismo produz. O conhecimento que o cristianismo produz, tanto é para nos dar segurança nesse relacionamento. Eu falei, nesse exemplo que eu dei, eu estou falando dos quatro relacionamentos. Eu estou falando sobre qual? Desse exemplo da justificação, eu estou falando sobre qual relacionamento? Com Deus, consigo mesmo, com o outro ou com o resto da criação? Hã? É consigo mesmo, o primário, mas envolve os demais. A gente vai perceber que não tem separação, dicotomização. A gente separa muito as coisas, a gente categoriza. A mente ocidental, ela é uma mente que dicotomiza as coisas, que faz separação. Mas é mais ou menos com o conceito de doença. O conceito de doença na modernidade é uma parte separada do nosso corpo estar doente. Aí, como é que a gente trata a doença? Por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça, então a minha cabeça está doendo, tá? Aí eu vou lá e tomo um remédio para quê? Para a dor de cabeça. Eu isolo o fato, entendeu? Eu isolo o fato, mas na verdade, a dor de cabeça é só o sintoma da soma. Existe algo mais profundo ali, tá? Que você precisa investigar e que pode estar causando a dor de cabeça. A soma envolve tanto a minha alimentação, tanto o meu físico, como o meu estado de espírito, ou seja, minhas emoções de alma, melhor dizendo, minhas emoções, como a minha relação com Deus. Então, quando a gente pensa a doença numa perspectiva bíblica, a gente está pensando numa coisa que é mais integrada. Ela não é só a coisa que está doendo, que está me incomodando. Ela é integral, tá? Então, nós departamentalizamos muito e por isso a gente não consegue aprofundar o nosso processo de cura. E óbvio que a gente não vai curar 100% ninguém aqui, porque a gente está numa realidade caída. Mas quando a gente entende que nós somos integrais, nós temos uma relação integral com Deus, conosco mesmo, com outro e com o resto da criação, quando a gente entende isso, os processos de relação com essas realidades são totalmente diferentes. E o discipulado começa a produzir luz para cada um desses relacionamentos vitais que a Bíblia nos ensina. O discipulado passa a nos dar a base, o fundamento para cada um deles. Então, por isso que essa definição é importante, não é sobre teoria, é vida na vida, é uma caminhada onde essas verdades vão produzir para nós um ambiente de relacionamento vivo com os princípios de Deus norteando a nossa caminhada. Vamos ver a base bíblica? Mateus, é um texto até que o pastor Beto gosta muito dele, ele sempre cita, né? Marcos, na verdade, 3, 14, eu vou ler só o 14, mas a ideia é até o 19 também, eu vou falar porquê. Escolheu 12 designando os apóstolos para que, o quê? Estivessem com ele, enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios, tá? Então, quando o Jesus escolhe os discípulos, o que é que ele está fazendo? Ele primeiro escolhe os discípulos para um ambiente de relacionamento, um ambiente de vida. É a prioridade aqui, ó, para que estivessem com ele. A prioridade do discipulado é esse espaço de relacionamento. É esse espaço de relacionamento, tá? É dentro desse espaço de relacionamento, de relacionamento vital, onde o crescimento acontece. Embora as dimensões individuais, elas sejam importantes também no processo de discipulado, porque você tem uma autorresponsabilidade, tem. No entanto, é nesse espaço de relacionamento com Deus, consigo mesmo, com o outro e com a natureza, que você cresce de forma integral, tá? E Jesus chamou os discípulos para viver isso junto com ele, ó, vamos viver esses quatro relacionamentos básicos. E dentro disso, aí sim, no meio disso, ele ia enviá-los para pregar e ia enviá-los para exercer autoridade sobre o mundo espiritual. Tomar de volta o reino de Deus que foi entregue na mão de Satanás por Adão, tá? Então, essa é a ideia. Os discípulos estavam num relacionamento vital e é dentro desse ambiente que o crescimento existe. O grande problema disso aqui é que nós transformamos o discipulado numa sala de aula. Não é uma sala de aula. Nós transformamos o discipulado numa escola de batismo. Não é escola de batismo. Nós transformamos o discipulado em eventos. Não é evento. Por isso que a visão da nossa igreja, na visão da igreja Batista do Tambaú, o pastor Beto conversando conosco, e a gente chegando a um consenso, nós percebemos que nós não gostaríamos de ser uma igreja focada em eventos, mas em relacionamentos. Porque nós entendemos que os relacionamentos são lugar, é o lugar, na verdade, onde o discipulado acontece. Foi assim que Jesus fez. Relacionamentos, relacionamentos redentivos, que nos ajudam a crescer nessas quatro áreas. Que nos ajudam a frutificar com Deus. Que nos ajudam a crescer em maturidade pessoal. Que nos ajudam a olhar para o outro de forma apropriada. Que nos ajudam a lidar com a criação. Sabe? De forma muito apropriada. Então, o discipulado tem que acontecer nesse ambiente de relacionamento. E foi isso que Jesus estava fazendo com os discípulos. Primeiro, chamar para com ele, para a vida na vida. Para que eles pudessem pregar e trazer o reino. Tá? Então, essa é a nossa base bíblica de hoje. Vamos continuar caminhando. Vamos pensar um pouquinho agora no pano de fundo disso. É o pano de fundo da revelação. Sem a gente entender esse pano de fundo, a gente não vai conseguir chegar a Cristo de forma apropriada. Começa com Adão e Eva. Tá? O que acontece com Adão e Eva? Eles falham. Num ambiente de existência que Deus tinha criado para eles. Ou para eles. Eles falham completamente. Deus deu um lugar absolutamente perfeito. Supriu para eles todas as necessidades. Supriu o espiritual. Todos os dias Deus ia na viração da tarde conversar com eles. Eles tinham tudo o que eles precisavam para crescer com Deus. Deus estava relacionado a tudo o que existia no jardim. Tanto é que no jardim não havia santuário. Vocês podem perceber a narrativa de Gênesis. Não havia necessidade de santuário. De um espaço diferente de adoração. Por quê? Porque o jardim era um jardim santuário. O que é que Deus estava dizendo com aquilo? Que toda a vida estava perante Deus. É o que a gente chama de Corandeu. Hoje. Toda a vida perante Deus. Ou seja, cuidar do jardim. Se relacionar com Eva. O lazer. Se divertirem ali de repente no rio. A sua vida sexual. A sua vida de diálogo. Tudo estava relacionado com Deus. Deus estava no centro de tudo isso. Quando eles decidem abrir mão do projeto de Deus. E abraçar um outro projeto paralelo. Aqui nós temos dois projetos. E é o que a gente chama de tentação. A tentação é isso. Tínhamos dois projetos. O projeto que Deus havia feito. O projeto que tinha como centro Deus. E havia um projeto paralelo. Havia um projeto paralelo aqui. Que é um projeto que foi proposto por um outro ser que não era Deus. E qual é esse projeto paralelo? Que esse outro ser propôs? No projeto de Deus. Quem é o centro gente? No projeto de Deus. Quem é o centro? Deus. Tá? E no projeto paralelo. Quem é o centro? O homem. O que acontece aqui? Isso é uma troca de senhores. É muito diferente uma coisa da outra. No projeto de Deus. Deus tá mediando a vida humana. A existência humana. No projeto do homem. O homem tá mediando. E portanto a existência falha. Onde não há Deus. A existência vai falhar. A existência vai falhar. A existência vai perder a base. Da beleza. Da verdade. Da profundidade. Onde não tem Deus. A coisa acontece de forma. De forma inapropriada. Quando Deus tá fora do negócio. Tudo começa a se deteriorar. E é exatamente isso que acontece. Quando eles falham. Eles se tornam réus de condenação de Deus. Tá? Eles se tornam réus da condenação de Deus. Ó. Vamos entender esse processo que é muito importante. Presta bem atenção aqui. Além de eles se tornarem réus da condenação de Deus. Imaginem aqui. Ó. O pessoal de casa vai ver. Eu tô. A minha mão. Aqui é um lápis. Tá? Isso aqui é a criação. A base da criação. O fundamento da criação. É o próprio Deus. Quem criou. Quem sustenta. E quem mantém. Toda a criação. É Deus. O homem tá aqui. Ó. Em cima da criação de Deus. Ele foi criado como um regente. Deus deu autoridade para o homem. O homem é a imagem semelhante de Deus. E portanto o representante de Deus. Diante de toda a criação. No momento em que eles escolhem um projeto paralelo. O que acontece? Esse chão sai. E eles ficam sem chão. Sem chão. Nesse momento. É isso que significa a condenação de Deus. A condenação de Deus. É o homem não ter mais a possibilidade de existência. Porque a existência é o próprio Deus. Se eles saem de Deus. Não tem mais. Então no momento em que eles pecaram. Caíram. O que é que deveria ter acontecido? Na lógica. Tudo deveria ter sido aniquilado. Para que isso não acontecesse. Deus estabelece um chão provisório. É um chão provisório. Que a gente chama de alianças. Esse é um chão provisório. É um chão para que tudo não venha a se destruir. As alianças. Por isso que lá no Novo Testamento diz. Olha. A lei é o aio. Que aponta para uma realidade maior. Que é Cristo. Então a gente está diante de uma realidade que caiu. O homem agora. Ele ia ser jogado. Agostinho coloca essa ilustração. É como se ele estivesse caindo no abismo. Porque a única possibilidade dele existir. Era Deus. Ele saiu de Deus. E foi para o projeto paralelo. E perdeu. Para que o homem não caísse. Um chão provisório veio. Deus deu um chão. Deus disse. Olha. Calma. Calma. Não vou destruir vocês não. Vai nascer. Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça de Satanás. E vocês vão ter redenção através dele. Calma aí. E aí. Deus mantém um chão provisório. Para a humanidade não se perder. Com a finalidade de. Transportar essa humanidade de volta para ele. Levar essa humanidade de volta para ele. O símbolo da arca no Antigo Testamento. É um símbolo muito forte da arca de Noé. Deus preservando a sua criação. Em uma arca. No meio de um caos de destruição. No meio de um momento. Onde tudo está sendo aniquilado pelas águas. Tá. Isso é uma metáfora de tudo isso que Deus está fazendo. Essa arca. É justamente o lugar. O lugar da aliança. Desse chão provisório. Você só vai conseguir passar pela destruição. Se você estiver dentro do ambiente do chão provisório. Que Deus está criando para a humanidade. Vocês estão entendendo? As alianças. Que Deus estabelece em todo o Antigo Testamento. São. São. É. Na verdade. É o ambiente de segurança. Para você se manter. Diante do projeto redentivo de Deus. Estar fora da aliança. Significa estar onde? No lugar. Sem a possibilidade de existência. Porque a existência é Deus. Está claro isso para vocês? Ok? É no meio disso tudo que a gente consegue entender a narrativa do Cristo. Aí o que acontece? Nesse lugar sem Deus. Nesse lugar sem Deus. De pecado. Todo o universo começa a entrar numa configuração de autodestruição. A realidade começa a sofrer um processo de degeneração. E a morte passa agora a definir o sentido da vida. Não tinha morte lá no Éden. Não tinha morte. Agora a morte é presente em tudo. Desde o momento que Adão acorda. A plantinha agora. Caída. Daqui a pouco um animal. Que foi. Assassinado por outros. Daqui a pouco. O caos da natureza. Por isso que Isaías diz que lá no momento de redenção. Ficarão juntos o leão e a ovelhinha. Porque não vai ter mais sentido a estrutura da morte. A estrutura brutal da sobrevivência. Na redenção de Deus. Aqui. Quando Deus sai da equação. Quando o homem peca. Agora é todo mundo lutando para existir. Todo mundo lutando para poder continuar um pouquinho. Nessa existência que está se acabando. Que está se destruindo. O planeta. O universo. Em especial o planeta Terra. É um lugar que está caminhando para a morte. A degeneração já está presente no DNA da vida. Está claro isso para vocês? Está tudo caminhando para esse ambiente de morte. Está tudo se destruindo. Isso vai nortear também o nosso discipulado. Porque vê. Se a gente percebe que. A narrativa é o seguinte. Está tudo se destruindo. E tem um lugar. Um chão provisório. Onde a gente vai caminhar para a nova realidade de Deus. Está claro isso para vocês? Isso que eu estou dizendo? Está tudo se destruindo. Mas tem um chão provisório. Tem um lugar provisório. Que Deus está conduzindo a gente para. um tempo que ele vai resgatar o projeto inicial, o plano inicial de ter a humanidade debaixo do seu governo e viver em um ambiente onde o pecado não existe. Tem um chão provisório conduzindo a humanidade para isso. Quem está fora do chão está se destruindo. Então, quando eu perco essa perspectiva e eu aplico no meu modelo de discipulado, eu sei que o meu discipulado não é agora mais trabalhar para a degeneração do mundo parar. Por quê? Porque ela não vai parar. Está claro para vocês isso? Ela não vai parar. Por mais, por exemplo, vamos dizer que todas as igrejas se juntam para fazer obras sociais, para poder fazer isso, para fazer aquilo, para poder mexer na política, mexer nisso, naquilo outro. Não vai ter como a gente parar, porque está no DNA da própria criação. Tudo está num projeto de autodestruição que foi causado pelo pecado e a natureza geme com expectativa, a manifestação dos novos céus e novas terras. Não tem como a gente trabalhar para, de alguma forma, paralisar esse processo de autodestruição. Por isso, Jesus falando sobre essa realidade, ele disse que nós somos o quê? O sal. O sal, ele para a degeneração da realidade? Para, gente? Não. O sal não para, não. O que é que o sal faz? Ele vai só trazer mais tempo, ele vai adiar, mas aquilo ali, em algum momento, vai se deteriorar. Tá? Vai apodrecer. Em algum momento, vai apodrecer. É o que eu estou dizendo para vocês. Esse mundo está fadado à destruição. Não sei qual a corrente escatológica, não é esse o meu foco, o que eu quero dizer é uma destruição muito mais profunda. Esse mundo está fadado a sofrer a consequência da queda. E só tem possibilidade de sobreviver a esse percurso quem está dentro desse chão, desse chão provisório que Deus estabeleceu, que Deus está levando a humanidade dele para um novo tempo, novos céus e nova terra. É dentro desse ambiente. Mas e por causa disso? Então, eu não vou ter responsabilidade com a natureza, com tudo. A gente vai ver o lugar dessa responsabilidade daqui a pouquinho, como é importante. Por último, os homens quebram os relacionamentos fundamentais e tudo fica uma bagunça. A relação com Deus, a relação consigo mesmo, a relação com o outro e com o resto da natureza. Mas se a natureza está indo embora, se está tudo sendo destruído, se não tem mais jeito, por que eu vou me interessar com as coisas da natureza? Você vai ver por que você vai se interessar com as coisas da natureza. Fica com essa pergunta aí de background, de pano de fundo. Até aqui, todo mundo está ok? Está todo mundo dentro da narrativa? Vamos caminhar então. Os quatro relacionamentos fundamentais. Deus, próximo, resto da criação e consigo mesmo. Com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com o resto da criação. Existe uma relação muito forte de interconexão entre as coisas. Não dá para conhecer a si mesmo sem estar em um ambiente de relacionamento com Deus. Por isso que a gente tem uma geração com tantas doenças na alma. Por quê? Porque é uma geração que se divorciou do conhecimento de Deus. Então, conhecer a si mesmo é sinônimo de conhecer a Deus. Não dá para amar o resto da criação se você também não amar o próximo. Tem uma relação muito forte. Não dá para viver nenhuma dessas quatro áreas se você não tem um entendimento integral delas. Deus, o próximo, você mesmo e o resto da criação. Tudo, todas essas áreas estão interconectadas no nosso processo de discipulado. E Jesus quer trazer de volta todas elas. Vou caminhar. O primeiro Adão falha no teste de lealdade. E o que acontece? Todas as áreas da vida humana ficam fora do guarda-chuva da bênção e passam a viver sobre a maldição. Vamos agora entender esse conceito de bênção e maldição. Rapidinho aqui. É muito importante a gente entender esse conceito de bênção de um lado, maldição de outro. O que é bênção? O que é maldição? Foi justamente aqui onde Adão falhou. Adão saiu de um projeto abençoador e Adão entrou num projeto de maldição. Um projeto que trouxe maldição. Bênção e maldição, eles estão dentro de um limiar. De um limite. E esse limite aqui é importante para toda a nossa ideia de discipulado. Que é o limite da soberania. Passei do limite da soberania. Passei do limite da soberania. Maldição. Vou dar um exemplo prático disso aqui. Filhos, obedeçam pai e mãe, porque isso é justo no Senhor. Soberania. Deus estabeleceu essa ordem da natureza. Tá? A soberania é a ordem. A ordem criacional. A soberania é a ordem criacional. Ele deu esse DNA para a natureza. Filhos, obedeçam seus pais, porque isso é justo. Isso é bom no Senhor. Isso é justo. Aí o filho diz, ah, tô nem aí. Eu quero lá saber de pai e de mãe. Pai e mãe não tem nada a ver. E parará essa coisa toda. E diz, oh, isso é coisa de... Isso é retrógrado. Isso aí é coisa de crente. Isso é coisa de patriarcalismo. Isso é coisa de judaísmo. Parará. E ele começa a criar a filosofia. Nada de pai e mãe obedecer. Eu faço do jeito que eu quero. Do jeito que eu vou. O que acontece? Esse cara sai do ambiente da bênção. E veja, isso aqui tem graça comum, tá? É muito importante que é aqui onde se situa a graça comum. Às vezes a gente não sabe refletir do que significa graça comum. Mas é aqui onde está a graça comum. Aí o sujeito pega e diz, não vou nada. Aí desobedece e tal. O que é que acontece? Ele entra no ambiente da maldição. Ele está saindo da ordem criacional dada por Deus. E, portanto, ele está agora entrando no ambiente onde ele está desprotegido da estrutura básica da criação. Ele não está contando com as leis espirituais. Com as leis... Do mesmo jeito que existem leis físicas que governam a realidade. Existem leis espirituais. E aqui ele está exposto aos ataques maléficos do mal contra ele. Que está operando contra o mundo. Nesse ambiente de maldição, esse cara vai se dar mal. Esse cara vai se dar mal. Tanto no nível... Esse cara vai se dar mal aqui, ó. Tá? Não pense não. É aqui, ó. Esse cara vai se dar mal com Deus. Esse cara vai se dar mal com o próximo. Ele vai ferir, vai ser ferido. Muito mais do que alguém que está debaixo da bênção. Esse cara não vai conseguir lidar consigo mesmo. Esse cara vai destruir tudo o que ele pega. Porque ele não está obedecendo uma ordem criacional. Criacional, filhos, obedeçam os vossos pais. Porque isso é justo diante do Senhor. Ele vai começar a sofrer consequências em todos os lados. Por quê? Ele saiu do ambiente da bênção, da ordem criacional. Por isso que eu quero dizer para vocês que o discipulado de Cristo é um resgate para nós. Que saímos do guarda-chuva da bênção e fomos para o guarda-chuva da maldição. Cristo está dizendo, olha, vamos voltar de volta ao nosso lugar de origem. E vamos expressar as características da bênção. Vamos viver de acordo com a ordem criacional de Deus. E por isso que o discipulado da igreja é um convite a cada crente se submeter de novo à soberania, aos princípios de Deus. Por isso que quando Cristo disse, vão, façam discípulos de todas as nações. Ensinando o quê? Ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. O que é que Jesus está dizendo? É que eles saiam do ambiente da maldição e que eles vão para o ambiente da soberania, onde a ordem da criação existe. Agora eu vou falar sobre graça comum aqui. Mas é só para o crente isso? Não. Aqui é onde está a maior loucura da própria estrutura da criação. A graça comum existe porque a ordem criacional abençoa tanto a justos como a injustos. Se tem um filho que está debaixo da soberania, da ordem soberana de dizer, pais, filhos, honrem os vossos pais, porque isso é justo diante do Senhor. Obedeçam os vossos pais, na verdade, não é honra não, é obedeçam os vossos pais. Aí tem um filho que é ateu e está vivendo debaixo dessa ordem criacional, ele vai receber os cuidados daquela ordem criacional. Porque isso faz parte da própria estrutura básica do universo, é graça comum, foi para isso que Deus nos criou. Olha que coisa sensacional isso, gente. Do mesmo jeito, por exemplo, com relação a finanças. O cara é muquirana, o cara só quer para ele. O cara é mão fechada, não divide nada com ninguém. O bolso dele, meu amigo, tem um apego às coisas materiais. Ele saiu do ambiente da bênção. Qual é o ambiente da bênção? Tudo pertence ao Senhor. Ninguém possui nada, a não ser que do alto tenha sido dado. Aí ele diz, não é meu, isso é meu. Saiu do ambiente da bênção e entrou no ambiente da maldição. O que acontece? O cara tem muita riqueza, mas ele não tem família, ele não tem laços profundos, briga por herança, destruição familiar, sabe, coisa, negócio terrível. Ele está no ambiente da maldição. Mas vamos dizer que o cara não seja crente e ele comece a viver uma... No ambiente da bênção, compartilhar, abençoar os pobres, cuidar das pessoas. Isso é um ambiente de graça comum. Ele está pegando o recurso dele e ele está aplicando na economia do reino. O que é que vai acontecer? Esse cara vai prosperar mais. Sem conhecer Deus e sem conhecer os princípios da soberania de Deus. Porque ele está no ambiente da graça comum. Agora, olha o que é pior. E nós que conhecemos o princípio, podemos ser abençoados no princípio, nós estamos no ambiente da maldição. Por quê? Porque nós estamos apegados ao bem material. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Por isso que a tarefa da igreja no discipulado é levar de volta os irmãos para o ambiente da soberania. Onde eles vão desfrutar desse reino já. Da abundância do reino. Por isso que a teologia da prosperidade, em parte, ela é uma teologia que... Deixa eu falar direitinho isso aqui, vai saindo o vídeo, porque senão eu vou falar uma heresia. Por isso que a teologia da prosperidade, de alguma certa forma, tem uma base nas escrituras quando ela é entendida da forma certa. A teologia da prosperidade, do jeito que foi iniciada nos Estados Unidos, é... Deus está comprometido com a sua vida boa aqui. Errado. Mais importante os bens materiais do que qualquer outra coisa. Errado. Mas a prosperidade da teologia é o seguinte. Quando você está debaixo do guarda-chuva de Deus, existe abundância de provisão para você. Abundância de provisão para você. Gente, é um negócio incrível. E isso, de fato, é bíblico. Agora, a abundância de provisão, às vezes a gente pensa no sentido financeiro, econômico. Mas a abundância de provisão é muito mais que isso. É uma prosperidade que nos dá, que nos dá um ambiente de bênção. Quer dizer, Paulo no meio de uma prisão, cantando louvores a Deus de madrugada. É um ambiente de bênção, é muito mais do que o ter. Sabe, é uma prosperidade muito maior. Então, de certa forma, existe uma teologia da prosperidade bíblica. Mas é uma teologia da prosperidade cujo fundamento é a própria bênção de Deus derramada sobre nós. É o próprio Deus. Derramada sobre nós. Não é tremendo isso? Tem muita gente desfrutando da graça comum, recebendo as bênçãos que nós deveríamos receber como cristãos. Porque é lei espiritual. É lei. O cara dividiu, usou a matemática do reino. Usou a matemática do reino e dividiu. Cara, ele está debaixo do ambiente de soberania, da ordem criacional. Vai vir para ele. Não é uma barganha. Entende? Não é tipo assim, eu vou dar para receber. Eu vou fazer isso para poder receber de volta. É não. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo olhando para mim aqui. Olhe para esse aqui. Joguei. Eu poderia jogar e ela ficar lá em cima? Poderia jogar e ela ficar lá em cima? Não. Eu não poderia jogar e ficar lá em cima. Por quê? Porque é lei. Não adianta eu dizer assim, não, eu vou jogar para ela descer. Não adianta eu dizer assim, eu vou jogar para cima para ela descer. Para o lápis descer. Não adianta eu dizer isso. Isso tem a ver com a minha motivação. Embora a motivação seja importante. Mas aqui é o ambiente da própria esfera da soberania de Deus. Foi ele que criou o universo para ser assim. Então se um ímpio faz isso, ele recebe as bênçãos disso aí. Mesmo que ele não receba a bênção final da salvação. E nós poderíamos viver uma vida abundante aqui na terra. Se nós aprendêssemos a nos submeter aos princípios de soberania de Deus. E o discipulado nos ajuda. Nos ajuda como igreja a dizer, meu irmão, tem vida melhor para você. Tem mais vida para você. Tem contentamento. A bênção do contentamento, por exemplo. Coisas práticas. Diferente do consumismo. Que eu quero ter tudo, tudo ao mesmo tempo. A bênção do contentamento. De esperar a provisão de Deus. E o que isso gera em mim. A economia do reino que traz para mim. Gente, isso é tremendo. Isso abençoa a nação. Isso abençoa a vida individual. É um ambiente de graça comum. E é um ambiente de bênção para a igreja. E o discipulado trabalha com essa visão de dar a você. E em especial o discipulado de Cristo. De dar a você essa economia do reino. De saber que a bênção está na esfera da soberania. Na ordem criacional. E a maldição é você ultrapassar a esfera da soberania. Todo mundo claro aí? Vamos continuar? Vamos lá. Vamos entender agora, à luz de tudo isso. A obra de Cristo, tá? Primeiramente, encarnação. Por que encarnação? Porque se eu disse que o discipulado é na vida. Deus não poderia se revelar como um conceito para nós. Ele tinha que se revelar como gente. Até então era só um chão, uma aliança. Que reportava para coisas maiores que iam acontecer. Era só um chão provisório. Agora Deus está trazendo a sua revelação viva. O seu caminho vivo. Ele é o caminho. Ele é quem é Deus e quem é o homem ao mesmo tempo. Ele representa a revelação de quem é Deus e representa a revelação de quem é o homem. Como isso poderia acontecer? Encarnação. Por isso que o discipulado tem que ser encarnacional. A gente tem que revelar para as pessoas quem é Deus e quem somos nós. É nesse ambiente aí, ó. Encarnação. Encarnar, tá junto. Sabe, é... Vivenciar. Primeiro momento é essa encarnação. É o verbo vivo. Segundo momento agora é a prova. É a tentação. Isso é a estrutura da própria obra de Cristo. Ele tem que entrar na tentação. Para que ele vai entrar na tentação? Vamos voltar aqui para o nosso... Ele vai entrar na tentação. Não escrevi aqui não, ó. Ele vai entrar na tentação. Porque o homem foi tentado lá no Éden. E o que aconteceu? Assim, eu escrevi aqui o projeto paralelo, ó. Ele... Ele abraçou o projeto paralelo. Ele abraçou o projeto paralelo. Deus propôs para ele um projeto dele, centrado no próprio Deus. Mas o homem abraçou um projeto paralelo, cujo centro era ele mesmo. Jesus também foi tentado a sair do projeto de Deus. Ele é um segundo Adão. Adão encarnado. Jesus representa de novo uma nova criação. Adão representa a primeira criação. Jesus agora representa a segunda criação. A primeira criação abriu mão da esfera da soberania. Tá? A primeira criação que é Adão abriu mão da esfera da soberania e foi para a esfera da onde? Da maldição. E Jesus precisar ser provado, então. No deserto ele é tentado e ele se mantém firme. Como a representação da segunda criação de Deus. A redenção de Deus. Ele diz não ao projeto paralelo do diabo. E ele se consagra como nosso representante, como aquele que pode ser o nosso mediador, que pode nos levar para a realidade definitiva, nos tirar do solo provisório e nos levar para a realidade definitiva da ação de Deus, do ambiente, do universo que Deus está preparando para nós. Gente, Deus está preparando para nós algo tão tremendo. Tão tremendo. A gente está trocando por migalhas aqui. Mas é tão tremendo. E Jesus conquistou o direito de transportar a gente do solo paralelo para o solo definitivo de Deus. Para a bênção de Deus. Para a bênção eterna. Onde não vai haver mais possibilidade de pecado. Olha que coisa espetacular. Como é que ele faz isso? Ele se torna propiciação. Ele paga o preço. Propiciação é o quê? É pagar o preço. Pagar o preço que era nosso. O preço que devia ser meu. A ira de Deus estava sendo derramada sobre o homem. Agora ele recebe a ira nele mesmo. E ele morre na cruz. Só que ele não fica na morte. Ele ressuscita. E ele agora vence o segundo inimigo. O primeiro inimigo foi a tentação. Vamos dizer comigo. O primeiro inimigo qual é? Tentação. Ele tinha que se consagrar como representante legal. O segundo inimigo é a morte. Ele vence a morte. E agora ele se consagra como alguém justo e digno de transportar a gente para a realidade definitiva. E agora ele paga o preço da principal consequência do pecado que é a morte. Ele recebe a morte dentro de si. E ele vence a morte para poder nos dar um acesso à vida. Nesse sentido aí acontece a grande comissão. Nesse contexto acontece a grande comissão. Que é a grande comissão. Então Jesus aproximou-se e disse. Foi-me dada autoridade. Nos céus e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer tudo o que vos ordenei. Que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele conseguiu cumprir tudo para ser o nosso salvador. Para realizar o projeto de Deus de nos levar para a realidade definitiva. E agora ele estabelece um alvo para os seus discípulos. Ele reúne todo mundo. Ele reúne os seus. E ele diz. Vão. Vão. Vão para onde? A ênfase no português é fazer discípulos. Por quê? Porque a estrutura da frase aqui fica assim. Vão e façam discípulos. Tem um verbo. Vão e façam. Vão e façam. Quem é o objeto direto do façam? Discípulos. Tá? Então, no português, fica mais evidente que o foco da grande comissão é fazer discípulos. No grego, não tem o façam. No grego é só isso. Discipulem as nações. Só tem um verbo. Discipulem as nações. Então, a ênfase aqui é fazer discípulos entre todas as nações. A ênfase é espalhar o reino de Deus. Levar o governo de Deus sobre toda a criação, em todas as nações. Trazer a basileia. Restaurar a basileia de Deus. Dar. Dar a possibilidade a pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações. De desfrutarem da esfera da soberania de Deus. É o foco de Deus. Não é só fazer discípulos. É fazer discípulos entre todas as nações. É o movimento que Deus está dando para nós. Vão. Ensinem. Sobre a minha basileia. Sobre a criação. Agora, olha que lindo aqui. Olha que lindo. Discipulado é um ensaio da basileia plena de Deus. Vamos dizer comigo isso? Discipulado. Foi fraquíssimo, gente. Discipulado é um ensaio da basileia plena de Deus. A gente está ensinando para as pessoas o que elas vão viver na eternidade. Desfrutem da bênção. Agora, aqui. E é por isso que a gente cuida da criação. Por quê? Lá na eternidade eu vou também ter cuidado com a criação. Eu vou ter um relacionamento com a criação. E a gente ensina aqui. Já o discípulo a cuidar da criação aqui. Cuidar da natureza aqui. Não é pela própria criação porque ela está se degenerando. Não. É porque isso é o reino de Deus. Discipular é ensinar cada crente a desfrutar do reino. Desse reino já aqui. O que é que isso acontece? Na esfera individual, é uma restauração dos relacionamentos fundamentais. Quais relacionamentos? Esses aqui. Com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com o resto da criação. Na esfera individual, o reino traz isso. Restaura o reino de Cristo. Restaura os relacionamentos fundamentais. O reino de Cristo nos dá uma nova relação com Deus. Uma nova relação com o próximo. Uma nova relação consigo mesmo. E uma nova relação com a natureza. O reino de Deus restaura na parte individual. Os quatro relacionamentos fundamentais. E na parte cultural, o reino de Deus restaura o governo de Deus. Sobre todas as nações e esferas da vida. Por isso, todas as nações. É como se ele estivesse dizendo. Olha, todas as nações da terra desfrutarão da basileia de Deus. Povos de todas as nações da terra estarão debaixo do governo soberano de Deus. Vai acontecer aqui nesse primeiro momento? Não. Provavelmente não. Não sei qual é a sua linha escatológica. Tem algumas pessoas que acreditam na escatologia. De que o reinado é mais ou menos assim. É a igreja trabalhando, trabalhando tanto até o ponto da terra se tornar o reino. Não é isso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que em algum momento. Quando todos os seus se completarem de todas as nações. O Senhor Jesus vai voltar. Em algum momento da história. Ele vai trazer povos de todas as nações. E ele vai voltar. Debaixo dessa promessa gloriosa. Como é que ele vai alcançar esses povos? Através da força missionária. Através dos meios de comunicações. Através dos vários meios de transformação que pode acontecer de uma nação. Tá? E está muito perto. Está muito perto disso acontecer. Deus está trazendo então tudo de volta para ele em Cristo Jesus. Agora. Nós precisamos identificar algumas coisas importantes aqui. Estou já no fim da minha aula. Já chegando ao fim. Nesse processo de transformação, de discipulado, de tudo. A gente tem algumas forças. A gente tem algumas fraquezas. A gente tem algumas oportunidades. E a gente tem algumas ameaças. Tá? E a gente precisa saber quais são as nossas forças. Quais são as nossas fraquezas. Quais são as nossas oportunidades. Quais são as nossas ameaças. Forças. Forças. Nós temos o Espírito de Deus, gente. Isso é maravilhoso. A gente pode discipular as nações com ousadia. Porque o Espírito de Deus foi derramado sobre nós. E o poder de Deus também foi derramado sobre nós. É uma força que nós temos. Segunda força. Nós temos a igreja. O povo de Deus. Somos um povo multicolorido. É lindo ver isso. Às vezes eu vou para algumas reuniões da Compassion. As reuniões que envolvem várias nações. A gente está em 25 países. E às vezes eu vou para reuniões que tem muita gente de países diferentes. Com línguas diferentes. Com estilo diferente. Com cultura diferente. É lindo demais ver aquela multiformidade no Zoom ali. Eu vendo pessoas falando lá da Indonésia. Da África. Da América do Sul. Aqui no Brasil. Da América do Norte. Da Europa. E o povo falando. Aquele negócio todo. E vendo todo mundo se mobilizando em torno do reino de Deus. Isso é lindo. O povo de Deus. A igreja está espalhada no mundo inteiro. A igreja é linda. E ela é a força imparável de Deus na terra. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É uma promessa. Forças que nós temos. Nós temos os dons que Deus derramou sobre a igreja. Deus disse que... Paulo diz através... Através do Espírito. Que Cristo foi até as profundezas. E Ele voltou trazendo dons aos homens. Derramando dons sobre os homens. E você tem dons para participar dessa grande comissão de Deus. Desse discipulado do Cristo. Deus deu a cada um dons específico. Não tem ninguém que... Que não pode se envolver porque não tem capacidade. Deus deu a você capacidade para você se envolver com isso aí. Tá? Deus deu para a gente também recursos. Lembra? Aqui, olha que coisa linda isso. Se nós estivermos na esfera da soberania, não vai faltar abundância não. Não vai faltar abundância não. Deus vai trazer o recurso para nós que a gente precisa. Tá? Deus vai trazer o recurso para nós que a gente precisa. Ele vai nos dar. Quando Neemias foi reconstruir o muro de Jerusalém, o que aconteceu? Deus deu todo o recurso. Quando Moisés estava com o povo do deserto, o que aconteceu? Deus deu todo o recurso. A igreja primitiva, Deus deu todo o... Nunca faltou recurso para a igreja do Senhor. Nunca. Agora falta quando? Quando ela sai da esfera da soberania e vai para a maldição, para os projetos megalomaníacos, da cabeça de um líder, da cabeça de uma denominação, ou de qualquer outra coisa dessa natureza. Saiu de Deus e foi para o homem. Vocês estão entendendo? Mas quando está em Deus, não falta recurso não. Provisão vem. Então nós temos os recursos necessários para enviar missionários. É tremendo isso. Uma igreja que consegue entender isso, por exemplo, que entende a esfera da soberania, durante muito tempo, eu achei que Deus ia me enviar. Isso é um testemunho pessoal que eu estou contando para vocês, de um longo processo de amadurecimento. Durante muito tempo eu achei que Deus ia me enviar para uma nação, para plantar igrejas. E hoje eu tenho percebido que Deus está me fazendo, me colocando em uma posição, onde tanto eu estou enviando pessoas, como eu estou fazendo networks para que isso aconteça, em todas as nações da Terra. Olha que coisa linda. Eu, pessoalmente, nunca fui à Índia, mas eu estou trabalhando, cooperando com coisas que estão acontecendo lá na Índia. Eu nunca fui na Bolívia, mas eu estou cooperando com coisas que estão acontecendo na Bolívia. Eu nunca fui em El Salvador, mas eu estou cooperando com coisas que estão acontecendo em El Salvador. Isso é maravilhoso demais. Hoje eu tenho em torno de 64 igrejas no meu cluster, onde eu sou gerente na Compassion. Eu não fui em todas as igrejas, mas eu estou cooperando com igrejas que eu nunca fui lá no Piauí, por exemplo. Eu sou gerente do Piauí agora. Várias igrejas no Piauí que eu não conheço, mas eu estou cooperando com elas, fazendo networks, colocando pessoas, estabelecendo pontes, trazendo estratégia, trazendo recursos. Olha que coisa maravilhosa. Isso é muito sensacional. Do que é que isso fala? Isso fala que Deus nos deu dons, nos dá recursos, nos posiciona da forma certa, da maneira certa, para a gente alcançar globalmente. Não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. Por último, nós temos capital moral. O que é isso, capital moral? Nós temos um projeto de nação. Nós temos um projeto de nação. A gente pode aplicar o cristianismo onde for e ele vai florescer uma cultura. Porque nós temos capital moral. Nós temos virtudes. Nós temos coisas que estão no campo da soberania. E a gente pode ofertar isso para o mundo da nossa época. Vocês estão entendendo o poder disso? Vou dar um exemplo aqui. Vem cá, Pedro. Pedro já ficou ali. Logo eu. Você, Pedro. Vem cá. Vem cá, Pedro. Vou ilustrar isso aqui. O que é que significa capital moral? Aqui do meu lado. Tá? Aqui do meu lado. Quem mais aqui? Vem, Guga. Em áreas diferentes. Vem aqui para o meu outro lado. Tá? O que é que é capital moral? Esse cara aqui está militando agora na área do direito. E ele tem um capital moral. Ele tem tudo que o cristianismo pode oferecer para a sociedade em termos de virtude, de justiça, de retidão, de leis corretas, de leis que ocupam aqui a esfera da soberania. Esse cara aqui, ele pode fazer totalmente a diferença na área do direito, na esfera da soberania que Deus colocou ele. O que é que é isso? Capital moral. Através dele, Deus vai estar trazendo luz para a nação, para o Brasil. Porque ele vai militar, ele vai fazer direito debaixo da esfera da soberania de Deus. E ele vai abençoar a área do direito. Porque ele está trazendo a própria ordem da criação para o trabalho dele. Esse cara aqui é empresário. Ele trabalha diretamente com a economia. Tá? Do mesmo jeito, ele vai trazer todos os princípios da economia do reino aqui. Ele não vai usar o jeitinho brasileiro para poder crescer. Ele não vai entrar em corrupção. Ele não vai fazer licitações erradas. Ele vai trazer o reino, criatividade, graça, empreendedorismo. Ele vai trazer aqui muita ideia criativa para rodar o negócio. Trazer um negócio lucrativo na geração dele. E Deus vai abençoar ele. E ele vai mostrar que ele está fazendo isso através da economia do reino. E ele vai abençoar empresários trazendo o reino para essa área empresarial. O que é isso? Capital moral. Entendeu? É capital moral. Eu tenho duas áreas diferentes aqui. Eu tenho o direito e eu tenho a área de empreendedorismo, a área empresarial. E quando o reino é aplicado, a abundância do reino vem e as nações começam a olhar para nós. De onde é que vem a tua prosperidade, Gustavo? Aí ele diz assim, olha, a minha prosperidade vem do reino aqui. Os princípios são esses. Eu sigo esses princípios. É por isso que eu sou próspero. Cara, de onde é que vem a tua prosperidade jurídica aqui? Que tu é um cara que tu as colocou aqui. Caramba, aqui ó. Minha prosperidade é o reino. Isso é o capital moral que nós temos. Isso é sensacional. Isso pode trazer transformação para toda uma cultura. Podem sentar, gente. Obrigado, viu? Essas são as nossas forças. No discipulado de Cristo. Agora, nossas fraquezas. Nossas fraquezas. Vamos dizer juntos? Eu acho que isso aqui é uma coisa que vale a pena a gente bater. Falta de compreensão da missão. Vamos dizer todo mundo junto? Um, dois, três. É uma fraqueza nossa. Nós começamos a nos envolver com as coisas dessa terra. E não compreendemos a natureza da nossa missão. Fraqueza. Como é que isso acaba? Uma igreja fraca e uma igreja que morre. Segunda fraqueza nossa. Nominalismo. Vamos dizer? Nominalismo. Pessoas que não se converteram de verdade. Terceira fraqueza nossa. Farisaísmo. Vamos lá? Um, dois, três. Farisaísmo. Muito conhecimento, pouca vida. Quarta fraqueza nossa. E essa talvez uma das maiores da nossa geração. Consumismo. As pessoas que tratam a igreja como se a igreja fosse um produto. E eles fossem os clientes. A igreja fez alguma coisa que ele não gostou. O dono do, o dono da vez vai procurar um produto melhor, descarta aquela igreja e vai para uma igreja que se adequa ao que ele acha que tem que ser a igreja. Trata a igreja como um produto. E ele é um cliente de uma empresa, de uma economia degenerada que é essa economia da fé. Terrível isso aí. Então essas são as nossas fraquezas. Agora as nossas oportunidades. Temos aí vários povos ainda não alcançados. Alguns de vocês podem ser missionários para esses povos não alcançados. Ou vocês podem cooperar para que o evangelho chegue neles. São as nossas oportunidades. Terceira, segunda oportunidade. Temos as nossas áreas de influência. Temos várias áreas de influência que você pode militar. Temos o direito. Temos a área da economia. Temos a área da educação. Temos na área da eclesiologia. Temos várias esferas que você pode se relacionar, influenciar e trazer o reino para aquele lugar. E por último, nós temos as nossas esferas de soberania que também estão intimamente relacionadas com isso que eu estou falando para vocês. A área de influência tem a ver muito com os dons pessoais que Deus te deu para influenciar em cada área que Ele te colocou. As esferas de soberania são as áreas que a sociedade tem para você servir de forma profissional e vocacional. Ali você pode influenciar e trazer o reino sobre aquilo ali. Por último, quais são as ameaças que nós temos? Perseguição vai aumentar. Vai aumentar. No mundo isso vai aumentar. O mundo está se preparando para um cenário de perseguição. E o Cristo disse que no princípio das dores, nós seremos odiados de todas as nações. Todas as nações. Não é só uma nação. Todas as nações nos odiarão. Então, vai vir um ambiente de perseguição. E provavelmente isso vai vir através desse segundo ponto. Sistemas ideológicos opostos à fé. Hoje a gente tem oportunidades claras de pensar sobre ideologia quando a gente está escolhendo candidatos. Não faço bandeira nenhuma aqui de A, ou de B, ou de C, ou de D. Mas o que eu digo a vocês é, projeto político tem uma ideologia por trás. Todo cristão deveria pesquisar a ideologia que está por trás do projeto político que está relacionado à pessoa que ele quer votar. Isso é dever da igreja ajudar a igreja, ajudar os seus membros a fazer isso. Não acho que a igreja tem que direcionar, crente nenhum, para votar em A, B, C ou D. De jeito nenhum. A gente como igreja não pode votar, não pode, como pastor, não pode ser um influenciador nesse sentido. Mas o que a igreja tem que dizer é, leia a cartilha do seu candidato para saber que ideologias ele está veiculando. Se você concorda com esse negócio aí. Porque isso vai ser a base também de ameaças para a igreja do Senhor. Leia o que é que ele propõe, leia o que é que ele pensa sobre cada área que a gente acha importante na cosmovisão cristã. Não vou nem falar nomes de áreas, para você não pensar que eu estou puxando sardinha para ninguém. Mas leia lá, leia, medite sobre elas, a luz das escrituras, veja se aquilo tem a ver com o que você acredita. Lembrando, nenhum político é o reino de Deus não, tá gente? A gente não está falando de reino de Deus ali não. O reino de Deus vem através dessa força do Espírito, através da igreja. Não tem reino de Deus ali não, tá? Ali é o mundo mesmo. Mas eu vou ter que fazer uma escolha. A minha escolha consciente deve ser principalmente por coisas que estão relacionadas à minha cosmovisão. Então pensem sobre isso quando vocês forem escolher quem quer que seja o candidato. Quem quer que seja o candidato. Cartilha, análise, para que você faça isso com muita consciência da tua cosmovisão. E aí a escolha é absolutamente soberana do indivíduo, né? Outra ameaça. Rossano falou sobre isso esses dias aí, a gente tem meditado um pouco sobre isso, é apostasia. Vai ter um momento de muita apostasia nesses últimos dias. É uma ameaça para nós. Tá? Muita apostasia. Um ambiente propício à apostasia. Muito propício à apostasia. Por quê? Olha só. A perseguição vai aumentar. Vamos acompanhar o raciocínio. A perseguição vai aumentar. Muitos crentes nominais. Aí com o crente nominal, quando o negócio aperta, o que acontece? A apostasia vem. A apostasia vem. Literalmente. Às vezes aquele crente abraça todo o escopo da fé, ele acredita, ele tem a ameaça, a doutrina, tudinho. Mas a perseguição vem, ele diz, não, eu prefiro a minha vida. Apostasia. Ele apostata tudo o que ele acredita. Às vezes foi um cara que teve experiência na igreja. Às vezes até filho de pessoas crentes. Mas quando o negócio apertou, ele apostatou. Tá? Então, é um ambiente propício para a apostasia. Lembrando, nos últimos dias o diabo vai estar ainda mais voraz. Atacando a igreja. Atacando a igreja. Cuidado nos ataques do diabo. E por último, o mundo vai se configurar num ambiente hostil para o cristão. Nós precisamos preparar essa geração para esse momento histórico, gente. Precisamos preparar a igreja para esse ambiente histórico. Como é que a gente faz isso? Vou voltar para o princípio básico. Aqui, ó. Caminhada de crescimento na vida. Onde a gente vai inserir os nossos irmãos na esfera de soberania de Deus. No governo soberano de Deus. Onde a gente vai ensinar para eles. A economia do reino. Onde a gente vai trabalhar com eles. Para que eles se mantenham fiéis. A identidade de povo de Deus. De discípulos de Jesus. Nos últimos dias. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E o discipulado acontece dessa forma. Exatamente dessa forma. E Deus é glorificado com tudo isso. E eu acabo aqui a minha aula.